Bruxinhas, monstros, maquiagens assustadoras e muita diversão. O Halloween oferece a oportunidade de explorar a criatividade e entrar em um mundo de fantasia. Comemorado nos Estados Unidos e em outros países da língua inglesa, sempre se torna tema das aulas ministradas no América e idiomas. Os professores exploram vocabulário, estimulam pesquisas e aproximam os alunos desta realidade. Você consegue introduzir o inglês melhor, é muito bom, você sente como se o inglês fizesse mesmo parte de você. Quando você interage com a cultura do lugar que você está estudando, você tem muito mais vontade de estudar a matéria. Em sala de aula a gente sempre trabalha com o projeto. Durante o mês de outubro nós fizemos atividades voltadas ao Halloween, contamos histórias que fazem super parte do Halloween. E o bacana é que durante o mês todo a gente conseguiu trabalhar com isso e terminamos com chave de ouro com uma festa super bacana para tantos nossos kids quanto nossos teens, que é uma realização excelente para a escola. O Halloween surgiu há muito tempo atrás, no tempo dos celtas, e eles acreditavam que na noite que antecede o dia dos mortos, que os espíritos vinham para aterrorizar eles. E aí eles pegavam abóboras, várias outras coisas e deixavam os lugares aterrorizantes para espantar os espíritos. Foi aí que surgiu o Halloween, né? Mas no dia 31 as crianças vão todas fantasiadas para a escola, fazem o trick or treat, que é ir de casa em casa, pedindo gostosuras ou travessuras, né? E à noite os adultos também entram no clima, vão para os pubs, para os bares, todos fantasiados para comemorar o dia das bruxas. Uma comemoração típica merece uma noite inesquecível. O America Idiomas preparou festas direcionadas, sendo uma para as crianças e outra para adolescentes. Iniciativa que garante a diversão de todos os alunos. E todos fizeram questão de caprichar na fantasia. Este é o caso das amigas Micaela e Julia. As duas usaram muita imaginação para criar o figurino. Sambi nos lembra muitas coisas monstruosas, muito legal. Ah, elas só assustam as pessoas. Ajuda a gente brincando, né? Então é muito legal e divertido. Muito legal porque o Halloween é uma forma de a gente se esperar para comemorar o dia das bruxas. E é muito legal também porque a gente aprende a se divertindo. Sim, eu me diverto muito. Nós fizemos duas festas, das sete às nove da noite. Hoje a gente teve a festa infantil, com brincadeiras típicas de Halloween, trick or treat. Teve brinquedo inflável, música para eles dançarem também. E das nove e meia até meia noite vai ter balada para os adolescentes. Tem mesa de doces para representar o trick or treat também. Então a gente tentou trazer a cultura para eles, mas dentro do que eles gostam. Por aqui, tudo foi preparado com muito carinho. E o resultado de um evento bem organizado é sempre a presença de grande público. Não faltaram elogios para o Halloween do América. É muito legal porque raramente a gente tem uma coisa assim na nossa cidade. Então é bom às vezes ter um evento diferente. Ah, eu aprendi bastante coisas legais. E essa data especial foi criada nos Estados Unidos. Eu me divirto muito com essa brincadeira que tem aqui. Ainda mais aqui na Escola América Idioma, junto com meus amigos. Amei, não tem nem o que falar. Ah, é muito ótimo. A gente brinca bastante, dança. E eu estou gostando bastante. Ah, hoje eu brinquei, dancei, corri, né? Muito bom, muito divertido. Ah, porque a gente fica com as amigas, se veste de uma coisa que a gente não é, se diverte muito. Que é um feriado em inglês, que é o dia dos mortos também. É divertido. Porque você pode se fantasiar de uma coisa que você não é. Eu gosto muito da data, é uma das minhas datas favoritas, com certeza absoluta. E juntar a escola que eu amo com a data comemorativa que eu mais adoro no ano. Então é bem interessante unir a língua, unir a cultura e colocar em prática numa festa bacana, com uma decoração bem legal, que eu acho que tantas crianças quanto os adolescentes gostam bastante. O América Idiomas é uma das escolas mais tradicionais de Andradas, conhecida pela metodologia eficiente, bons professores e conteúdos direcionados à faixa etária dos alunos. De acordo com os professores, hoje em dia é indispensável ter conhecimento em outras línguas. Eu gostaria de convidar todo mundo para que viesse conhecer o América. Ano que vem a gente completa 20 anos aqui em Andradas. E a gente tem muito a agradecer a confiança do nosso público. A nossa escola tem crescido a cada ano. E convido a todos para conhecerem o nosso diferencial. E depois de muita diversão do Halloween, os alunos mostram que o inglês está na ponta da língua. Você está vestido do que hoje? Vampire. Porque vampire morde as pessoas. É... Witch? Vampire? Tree, fire, tree. Happy Halloween! Vampire Halloween! Música I spent the last two weeks just winning I spent the last two weeks just winning Try to work you out it's winning Ever since my heart's been missing Música Transcrição e Legendas Pedro Negri